Seja bem-vindo ao canal do Youtube Costa Berranteiro E hoje nós estamos em Tapetininga Nós estamos na Rota dos Muladeiros Segunda Rota dos Muladeiros Gente, é um povo acolhedor, povo nota mil Então vamos lá, confere a cavalgada E aproveite, se inscreva em nosso canal e compartilhe Não pode parar Um grande abraço a todos os organizadores Que ajudou diretamente, indiretamente E tamo junto, e o toque do Berrante Ayo! Agoi! 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 E aí galera, segunda rota dos puladeiros, é bom demais, de Sarapuí com Itapetininga e Sarapuí. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Obrigado pela visita aí. Eu que agradeço. Chique demais. Rapaz, rapaz. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha lá, gente. Olha ele aí, olha ele aí. Olha o Zé Neto. É galera, e não para hein? Um grande abraço e se inscreva aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos os muladeiros da região de Itapetininga. E aí, ó. 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 Bom dia, mairo. Bom dia, ó. E aí, ó. Bom dia. E aí, ó. Acho menos. Vamos! 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 Rapaz! Beleza, meu amigo! Vamos! 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 Que que é? Vai, posta! Oi! Bom dia, bom dia! É, galera! Povo muito carismático! Recepção, nosso amigo aqui! Muito bom, muito bom mesmo! Bom dia, bom dia! Vamos! Vamos, pai, aqui! Rebota aí! Vai! Vou, pai! Torra aí! Vamos. Al oceanos. 干í! Ó! eu quei apontatei bom demais isso também Abreu! Abreu! Fique demais! Aho! Abreu! 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 É galera! E vamos aí! Acabou de acontecer a cavalgada! Ainda vai pra queima do alho lá! E aproveita e se inscreva aqui no nosso canal! E curte e compartilha! Um grande abraço! E sempre mantenha a tradição! Valeu! E o toque do berrante! avia grandeừng shellapurçao! Abreu! 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 Vou declarar pro tal... Abreu! Abreu! Sen wielora e farmá boursot! E nas un boas minhas de plenações! Mesmo Yanotecas toalleancement traditionnel! Abreu!